Salve, salve galera, eu sou o Dimas, estamos aqui na Queda Livre, paraquedismo, estou com um cara malucaço aqui que saiu de casa hoje para o lado, olha o avião E aí William, malucão, é verdade essa história? Tanta coisa para você fazer hoje, tem futebol, tem faustão hoje Você que está em casa vendo, em domingão, vendo TV, vem cantar de paraquedas, daqui a pouco ele vai contar como é Está nervoso meu velho? Estou picando, mostra a mão assim, deixa eu ver, está tremendo, não sei não E quem que veio contigo na aventura? Fala aí, Daniela, Daniela, cadê a tua mãe? Fala aí, Daniela, está olhando para fora Está alto para caralho, pessoal As vacas estão parecendo por um dia E aí, gente, tá muito bom Que loucura! Diego, estou louco, estou louco demais. Vamos embora. Vamos, parabéns para o sol. Bem chato, né? Fala aí. Fala aí. Chato, cara. Nem dá vontade de novo. Sentir nada, cara. Fala, né? Estou sentindo nada, é isso aí? Estou sentindo nada. Parabéns, galera. Parabéns pelo salto. Sangue no zóio. Dá uma nota de 0 a 10. 10. 10? Você ficou assim? Dá para ser mais? Dá. Agora, você saltou carajoso, mas você deve conhecer alguém que não ia ter coragem, né? Eu também. Chama aí quem você acha. Thaís, Edinaldo, Tati, Edivan. Acho que eles vão ter que ir lá de fora. Ó, eu pedi um nome, galera. Deu pelo menos quatro. Tem que vir saltar que é muito louco, não é? Muito louco. Quatro quilômetros já.